E aí meus amigos, tudo bem? Todo mundo feliz aí? Deixa eu te falar uma coisa, muito obrigado essa semana que esse canal, que é meu canal pessoal, alcançou a meta de meio milhão de inscritos, meta não, sei lá, alcançou meio milhão de inscritos e eu tô muito feliz com isso. Se você quer saber mais sobre o que eu faço, você também pode seguir a Igreja One e seguir o Som do Reino, tá? Então, nem todo o conteúdo que eu posto tá aqui, tem outros conteúdos em outros canais, mas esse aqui é o meu canal pessoal, onde eu posto algumas reflexões. Você tá vendo também aqui a minha pilha dos livros Quem é Jesus? Esse é o meu primeiro livro, o primeiro livro que eu escrevi, já te falo que eu tô planejando uma série, uma trilogia a respeito desse livro, na verdade ele já foi planejado assim e agora a gente tá colocando isso em ação e eu tô fazendo a promoção, assinando livros, né? Ele tá saindo 35 reais com frete incluso, assinado pra todo o país. Então, me perdoe se o cenário tá um pouco diferente, tá meio, assim, atrapalhado. Hoje é dia 16 de junho, tô gravando esse vídeo e eu quero falar hoje, eu quero começar a falar sobre um assunto que eu quero, a partir de hoje, começar a falar mais no meu canal, vou chamar alguns convidados. Que é sobre crianças, né? Mas não apenas como educar crianças, eu tenho duas filhas, minha esposa e algumas discípulas, filhas espirituais nossas são muito ligadas e tem muita paixão por educação, por inclusão de crianças, pelo fim do tráfico infantil, pelo fim do abuso infantil. E com toda essa história, né? De pedofilia rolando no Brasil por causa do PC, o youtuber, e por causa de outras coisas que sempre vem acontecendo. Acho que na semana passada eu divulguei uma linha, né? Uma feed lá no Twitter, que eram só Instagrams pornográficos com crianças, né? Foto de criança de biquíni, foto de menininha deitadinha, foto de menino sem camisa, sei lá, baixando, tirando a calça, tipo, coisas absurdas. E já é um tempo em que a gente tem estudado isso aqui em casa e tentado de alguma maneira orar e também fazer ações práticas. Já participamos de algumas ações contra exploração infantil, contra tráfico infantil. E temos tentado discipular pessoas e criar uma igreja consciente a respeito dos maus que a pornografia traz e como a pornografia é a fonte que gera todo esse caos sexual a ponto das pessoas verem a atração de uma criança. Bom, existe uma grande discussão se é doença. Bom, pra mim é óbvio que é uma coisa desumana, mas é crime. E eu, como um pai, eu quero que todo pedófilo, que todo abusador, que toda pessoa que sofre dessa depravação que seja punido. No entanto, pra mim, o que mais dói, como eu já disse, como um pai, é saber a quantidade de crianças, a quantidade de filhos e filhas que estão, nesse exato momento, sendo usadas para contribuir com o mercado pornô. Precisa entender. E nós precisamos começar a ser mais intencionais em guardar as nossas crianças. Sabe, as coisas vão entrando muito sutil até que se tornem terríveis. Há um tempo atrás, eu acho que há um ano e meio, dois anos atrás, estava rolando uma parada na internet da Momo, né? E aí a Momo era um bonequinho que aparecia no meio dos filmes falando pra criança bater nos pais, assassinar os pais, fazer mal aos pais. E aí, daqui a pouco, a gente escuta falar de um desenho que não sei o que lá. Aí, daqui a pouco, a gente começa a saber que uma criança está assistindo de mais um desenho, ela começa a ter atitudes tais. E daqui a pouco, ela assiste não sei o que lá. E, cara, a gente começa a ver que as nossas crianças são atacadas dia e noite, noite e dia, pra se tornarem mais um produto, mais uma coisa, mais alguém refém dessa máquina de acordo com o pensamento secularista. Bom, eu não sei quem vai assistir esse vídeo. Eu imagino que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo são cristãos. Porque esse é o povo que eu falo aqui na internet, eu sou um pastor, sou líder de adoração, mas tem me preocupado porque a gente não tem sido enfático em proteger as nossas crianças, em proteger as nossas famílias. Sabe, doutrinações políticas estão destruindo nossa família, ideologias destruindo nossas famílias, discursos destruindo nossas famílias. Músicas destruindo nossas famílias, os nossos filhos estão no meio desse vendaval, as nossas crianças estão sendo sensualizadas de jeito pequeno. Uma criança de 9 anos hoje se comporta como uma menina de 13 anos e a gente acha que ela é só madura. Não, irmãos. Criança é criança, tá? Criança é criança. A gente não pode deixá-la pular os processos da vida dela. Você como pai e mãe, você como irmão, como tio, como primo, você tem que manter as crianças perto de você como crianças. Sabe, nem infantilize e nem adultize as suas crianças. Nem sei se existe esse nome. Eu tô realmente muito, assim, mexido, tocado, abalado com todas essas coisas que estão rolando. De pedofilia, de site pornográfico, disso aqui. E aí você pode estar olhando pra mim e tá achando que eu tô exagerando, mas não estou exagerando quando eu relaciono a pornografia com tudo isso. Se você for, se um dia você parar, e eu quero que você pare, e estude um pouco mais sobre esse assunto, você vai ver que a pornografia é um dos maiores maus. E pra mim, sei lá, top 3 de maior mal da humanidade. E ela desencadeia toda uma sequência de crimes contra a humanidade. Eu tenho um documentário chamado Ted Bundt, se eu não me engano, tá na Netflix, e ele fala com todas as palavras que ele se tornou um serial killer de mulheres porque ele começou a ver pornografia. E aquela pornografia ele não satisfez, ele foi pra outra, foi pra outra, foi pra outra, foi pra outra, até que ele teve que viver o próprio ensaio satânico sexual dele. Então, a pornografia ela é um mercado, ela é mais do que aquele videozinho que você põe. Pra aquele videozinho chegar em você, movimentou todo o mercado, existem milhares de crianças sendo vendidas. Sabe, uma das perguntas mais frequentes que tem em sites pornográficos é bebê gostoso, criança, criança com a mãe. Gente, nós temos casos de nenéns serem abusados pelos pais. Nós temos casos, gente, de neném que tá amamentando e o pai e a mãe abusam do neném amamentando. Então, nós precisamos proteger as nossas crianças, cara. A gente precisa começar a falar disso, a gente precisa começar a acusar isso. Você jovem, você mãe, você pai, você precisa começar a cuidar das crianças ao seu redor. Ter zelo por elas, orar por elas, vê-las como pessoas frágeis que precisamos torná-las fortes em Cristo. Segunda coisa, pare de se associar com coisas pornográficas. A pornografia, deixa eu te falar uma coisa, a pornografia, irmão, ela não é só um pecado, ela é um crime. Eu sei que a maioria do mundo ainda não vê o ato de ver a pornografia como um crime, mas o mercado pornográfico é criminoso. E você, como cristão, precisa entender que quando você assiste uma pornografia, você não está apenas pecando, você está cometendo um crime. Um crime contra milhares e milhares de pessoas que estão sendo escravizadas sexualmente para que esse vídeo chegue em você. Então, eu quero começar a produzir um pouco mais de conteúdos assim. Eu já cansei de pastorear pessoas presas em pornografia, já cansei de dar conselhos para casais que estavam se destruindo por causa de pornografia. E eu já cansei, quando eu fui, quando eu vou em algumas nações, quando eu vou em alguns lugares fazer, de fato, missões, e eu já tive contato com crianças que foram abusadas. E, cara, a gente precisa proteger as nossas crianças, a gente precisa proteger as nossas famílias, a gente precisa proteger a nossa maior mensagem, a nossa maior missão, que é ser a família de Deus. Nós não podemos negociar isso. Isso não é normal, isso não é bom. Aos irmãos que estão, aos caras que estão presos nisso, as pessoas que já cometeram esse tipo de crime como pedofilia, eu acredito que você precisa pagar pelos seus erros. Mas também acredito que o sangue de Jesus é poderoso para te purificar e te limpar de todo pecado. E você pode, sim, encontrar redenção e, sim, encontrar perdão de pecados. No entanto, isso não altera o fato de que você precisa pagar e ser homem e ser digno de assumir os seus erros. Então, meus amigos que estão me assistindo aqui, talvez esse vídeo ficou meio confuso, falei um tanto de coisa. Eu quero começar a produzir um material um pouco mais eficaz a respeito de crianças, de como protegê-las. Mas hoje foi só um desabafo. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês. E eu vou deixar aqui alguns vídeos, inclusive o vídeo do Luca, que é um cara que tem falado muito sobre isso, que tem atingido com potência os jovens e adolescentes dessa nação. Um cara que eu admiro, que eu amo muito. Então, amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.